Oi, olá cheia galera, você tem que aprender, muita graça, muita saudade, não dá aí, vamos embora, vem, dá aí, a gente vai fazer muita alegria e esperança pra vocês, é agora, o show é, nós vamos apresentar a nova menina, Júlia Duarte, Júlia Duarte, ela vai fazer uma única esperança, Júlia Duarte, eu vou deixar ela aqui, e vou sair, tem uma... Oi, avião, eu estou aqui no parque, né, fazer um pouquinho, só que eu vou trocar. Olá, dona de questões, vocês querem graça? Hoje eu estou no parque de Santa Cruz, hoje eu vou fazer uma apresentação, uma apresentação muito legal pra você, que é ali que a gente vai, ali ó, também ó, para fazer também o show, aqui ó, eu estou no parque, com essa bola, Eu vou fazer, eu vou fazer a primeira garça com a bola, a primeira garça, a primeira garça, vocês estão podem... Nós vamos para o show fazer um recato bem legal para vocês. Aqui no show nós vamos assistir com muitas graças e... O Daniel vai assistir com a melhor graça. A graça conta com seus olhos. Aqui, Rosa. Eu preciso para você fazer uma graça em duas vezes. Não torce. Não, não.